Fala galera aqui é Flávio Miguel, vocês bem vindo mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai jogar o Fortnite no modo criativo no mapa do Itchacoisa, Pennywise o nome dele não é Itchacoisa não, Pennywise tá aqui ó, o código é assim ó 681129598408 quem quer o código, fale quem quer o código, né pesquise lá esse código é esse daqui, então bora bora, bora, tá carregando ah, a casa dele, velho a casa dele de verdade mano, lá da estrada nossa, velho da hora, da hora mano, a casa dele parece muito mano, lá daquele lá, mano tem um balão aqui, velho mano, tem um balão aqui, velho não sei porque, mas tá alô alô tem alguém aí pra falar comigo não sei quem mano, tem uma coisa aqui, será? aqui não tem nada, né, pra falar, ó aqui não tem nada, beleza aqui tem uns balões, né mano, tem balão do Itchacoisa Pennywise, Pennywise essa coisa não sei porque, né é... tá mano, eu tenho que... aqui onde eu vim? não aqui é a cozinha cozinha, acho, né, acho que é cozinha porra, eu não sabia que tinha um barulho ali não vai fechar essa porta fecha essa porta, pelo amor de Deus alguém me ajuda mano, eu vi um barulho, ou com o olho vermelho, velho como assim, mano? ah, não tem um barulho aqui tem uma coisa aqui bu ei, bu que isso, gente doideira nossa, que susto desse barulho aqui, velho não tem um olho vermelho ali que eu não vou lá não, nem ferrando onde eu vou? tá, eu não sei onde eu vou beleza, aqui é onde eu vim aqui é a cozinha aqui é a cozinha, beleza aqui é onde eu vim, vamos por aqui o que tem aqui não tem nada ah, mano, tem que entrar aquele barulho lá, mano tem um olho vermelho ali lá embaixo tem que ir lá, velho vai tem que ir lá, mano ai, meu pai do céu, mano beleza, bora bora lá embaixo, então mano, a casa do It tá bem assustadora, velho não sabia que era assim não, mano beleza, já começa assim tem um poço aqui, velho tem um poço aqui tem um poço aqui vim comer lá tá beleza, caímos num poço beleza beleza, caímos num poço aqui tá eu não sei onde ele tá levando achei na ca... eu não sei acho que no po... eu não sei falar direito mas é mini batão mano, esse caminho é meio longe do que o primeiro, hein ai meu pai alô tem alguém aí prefiro morrer que sentar na cabeça beleza eu caí de um lugar dá uma porcaída beleza ok beleza 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 que isso aqui ai que susto cara cara, por que mano? que aquilo ali? não sei o que galera, espero que vocês tenham gostado e... farou! isso é magia dark magia dark magia não sei o que 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 em que não sei o que é